Então o tema de hoje é sífilis na gestação. É muito importante a gente relembrar que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Tem que lembrar que o termo mudou. Antigamente a gente chamava de DST, o termo mais atual IST. Então, pra nós a grande complicação vai ser a sífilis congênita. Então o objetivo da aula é a gente identificar todas as maneiras de fazer o diagnóstico de sífilis para fazer o tratamento adequado, que é para prevenir a sífilis congênita, que seria o maior problema para os bebês que estão no desenvolvimento. Então, quando a gente fala em sífilis congênita, é claro que a gente está falando que a transmissão vertical, que é o que vai ocasionar a sífilis congênita, ela pode ocorrer em qualquer etapa da gestação e a gente vai ver que difere da etapa da gestação que a gente está e difere de qual estágio da evolução da sífilis a gente está. Por quê? Porque isso aqui pode levar algumas complicações para o bebê. E lá no final, é claro, eu vou destrinchar todas as complicações possíveis. Mas só para a gente tentar entender a importância da aula é que a sífilis na gravidez, ela pode levar ao abortamento, principalmente abortamentos de segundo trimestre, o que a gente chama de abortamentos tardios, ali depois do final do primeiro trimestre até a vigésima segunda semana. Óbito fetal, a qualquer etapa da gravidez, óbito neonatal, inclusive depois que o neonaz, prematuridade, tá? Então o parto prematuro está relacionado a sífilis não tratado e várias manifestações congênitas que eu vou falar lá no final, que podem incluir deficiências auditivas, visuais, um monte de alterações anatômicas e deficiência mental, inclusive retardo experimental, tá? Então isso aqui a gente vai comentar, então isso aqui é só para vocês entenderem a importância da aula, tá? Quando a gente fala em sífilis, né? Tem que lembrar então que mesmo sendo sexualmente transnissível, ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela vai acometer vários órgãos aí do corpo, né? A bactéria, ela não se restringe só ao local da infecção. Então a bactéria é o treponema pálido, que é essa espiroqueta, é essa foto aqui, microscopia eletrônica. Então o espiroqueta, que chama treponema pálido, é o responsável pela maior parte das manifestações da doença. E essa doença, ela é muito característica, isso aqui é muito importante para a gente, que ela é caracterizada por fases de atividade da doença e fases de latência da doença. Fase de latência significa o quê? Que a pessoa não está sentindo nada. Então essa diferença entre fase de atividade e fase de latência que vai ser importante para a gente tentar entender toda a parte de diagnóstico e toda a parte de tratamento. Então quando a gente está falando em história natural da sífilis, significa o quê? O que vai acontecer com o indivíduo caso a doença vá progredindo e ninguém trate. Então como que funciona a história natural da sífilis? Primeira coisa, a sífilis é dividida em três fases, primária, secundária e terciária. Então a fase primária da doença, geralmente ela é caracterizada pelo que? Pelo aparecimento do cancro, que a gente também chama de cancro duro. O que é o cancro? O cancro é uma úlcera, ou seja, uma ferida geralmente única, bem arredondada e com bordas discretamente elevadas. Olha só, aqui é uma foto. Então uma ferida única, nesse caso aqui aparecendo no períneo, aqui o canal vaginal e aqui o ânus. Então aqui no períneo apareceu uma ferida única que a gente chama de cancro duro, que é a sífilis primária. Veja que nem sempre essa úlcera está visível como está aparecendo aqui. Essa úlcera, além do períneo, nos grandes e nos pequenos lábios, ela pode aparecer dentro do canal vaginal, pode aparecer no colo uterino e muitas vezes isso aqui não é visível. Essa úlcera geralmente ela aparece entre 10 e 90 dias depois do contato sexual. Veja que esses 90 dias, é bom memorizar essa data, porque vai ser importante lá na frente. Então em até 3 meses do contato sexual pode aparecer essa úlcera. Mas veja que nem sempre essa úlcera é visível e isso pra nós é um grande problema. Por quê? Porque essa úlcera vai sumir sozinha. Então em até 6 semanas, 1 mês e meio, mais ou menos, no máximo, isso aqui vai desaparecer. Então se a úlcera não foi visível e desaparece, ou até foi visível e a pessoa melhorou espontaneamente, muitas vezes ela não procura atendimento. E se ela não procura atendimento, ela não faz diagnóstico. E aí essa lesão vai sumir e a pessoa acha que se curou daquela ferida. O que acontece é que esses espiroquetas vão continuar no corpo e numa segunda fase, que a gente chama de sífilis secundária, esses espiroquetas vão ganhar a corrente sanguínea. E bactérias na corrente sanguínea a gente chama de bacteremia e vão causar um quadro semelhante a bacteremia de várias outras doenças. Uma febre, um mal-estar e uma coisa bem característica da sífilis, que é um exantema maculopopular. Então existem várias doenças exantemáticas. Uma característica bacana aqui da sífilis, que é bom memorizar, é que esse exantema da sífilis, ele inclui, deixa eu pegar meu pointer aqui, inclui todo o corpo, incluindo palma das mãos, planta dos pés e mucosas. Veja que isso aqui não é patognomônico de sífilis. Poxa, se eu tenho exantema com palma, planta e mucosa é sífilis. Não. Mas se eu tenho esse tipo de exantema aqui, eu vou pensar muito mais em sífilis do que outras doenças. Claro que se imagina você no UPA, no pronto-socorro, atendendo uma pessoa que chegou com uma febrinha, um mal-estar e com mancha no corpo. Vocês vão tratar isso aí como qualquer outra doença exantemática viral, vocês vão tratar isso como um episódio alérgico, vão passar um anti-inflamatório e a pessoa nunca vai saber que teve isso daqui. Então uma pessoa normal vai chegar com essas manchas pelo corpo e falar Ah, isso aqui é uma alergia. Passa um antihistamínico e a pessoa vai melhorar. Veja que essas lesões geralmente acontecem de seis semanas a seis meses após a lesão primária. Mas e se a pessoa não sabe que teve a lesão primária? Entendeu? Então isso é muito difícil pra nós. Isso aqui vai durar dois, três, quatro, cinco dias e vai sumir sozinho. Então veja que as duas primeiras etapas da sífilis, independente da gestação ou não, elas vão ter uma cura, que não é uma cura, mas elas vão sumir sozinhas. E aí a pessoa vai entrar num período de latência, um período grande de tempo em que ela vai estar assintomática. E aí a gente vai dividir esse período de latência em duas partes, tá bom? A gente vai chamar de latência recente, aquela que ocorre até dois anos após a lesão primária. E a gente vai ter a sífilis latente tardia, que é aquela que acontece após dois anos da lesão primária. Veja que, como eu falei, a maioria das pessoas não sabe quando teve a lesão primária. Então a gente vai considerar essas pessoas que não sabem quando não tiveram lesão primária como sífilis latente tardia, tá bom? Então isso é importante a gente saber. E aí, claro, como progressão da doença, se nada foi feito, alguns casos, não são todos, vão evoluir para sífilis terciária, que seria uma terceira estágia da sífilis, que pode acontecer até 20 anos após o período de latência, então é bastante tempo depois. Isso aí pode cursar com comprometimento de vários órgãos e sistemas, né? Cardiovascular, sistema nervoso central, músculo esquelético. Então cada pessoa vai ter um comprometimento diferente, mas sempre lembrando que isso aqui é muito mais raro e vejam só uma grande vantagem de ser mulher. Muito menos frequente a sífilis terciária em mulheres, tá bom? Então isso aqui é só para a gente dar uma apanhada geral, para a gente tentar relembrar como é que funciona a sífilis, a evolução normal da doença, sem que ninguém trate. Então o modo de transmissão na gestação, né? A gente falou da transmissão vertical ali. A transmissão vertical é aquela que passa da mãe para o bebê durante a gravidez. Então a mulher, a gestante, ela vai adquirir a sífilis como? De maneira sexual, tá bom? Então a transmissão é sexual e essa transmissão ela vai se dar mais comumente nas fases primárias e secundárias. Por que é mais comum adquirir sífilis na fase primária e secundária? Veja que eu não estou falando que é só na primária e na secundária. Mas é mais comum na fase primária e secundária porque é nessas fases que você vai ter contato com as lesões infestadas de bactérias. Então tem muito mais bactéria na lesão e é por isso que é mais fácil você se contaminar desta forma, tá bom? Por isso, para fazer o diagnóstico, uma das possibilidades é fazer o quê? A detecção da espiroqueta na lesão. Veja que se eu atendo uma pessoa, no nosso caso aqui, uma gestante, com uma úlcera genital, a melhor forma de fazer diagnóstico é a detecção das espiroquetas na lesão. Porque muitas vezes o exame de rastreio que a gente vai fazer ainda não positivou. Então na sífilis primária o ideal é fazer dessa forma. Porém, não é por isso que a gente vai deixar de solicitar os exames de sangue. Qual é o exame de sangue que a gente faz primeiro? É o VDRL. A gente vai falar daqui a pouco só especificamente desse exame. Esse exame é um dos testes não treponêmicos. Veja que ele não é específico para sífilis. Ele pode dar positivo em outras situações. Mas ele é um teste que a gente utiliza como primeira opção. Existem outros testes não treponêmicos, pelo menos uma meia dúzia. Mas na prática clínica nossa a gente utiliza apenas o VDRL. Existe uma outra forma de fazer diagnóstico que é com o teste treponêmico. O teste treponêmico que a gente utiliza é o FTABS. Eu vou falar certinho o que é e para que serve o FTABS. Então, o teste treponêmico vai detectar anticorpos específicos para o treponema. Então, é importante a gente saber que eles são os primeiros a positivar. Então, ele positiva antes do VDRL. Porém, como o exame é mais caro e demora mais para ficar pronto, a gente não solicita ele como primeira opção. Ele é um teste bem mais específico. Ele vai servir como um teste confirmatório naquelas pacientes que tiverem o VDRL positivo. Só para vocês entenderem, tentem seguir o pointer aqui, para vocês não quererem ler o quadro todo. Do contato sexual, apenas um terço das pessoas se torna infectado. Assim como todas as outras DSTs. Um terço apenas torna-se infectado. E aí, de 10 a 90 dias de incubação depois, a pessoa pode desenvolver a sífilis primária, que é a presença do cancro duro. Veja que, nesse momento, apenas 25% das pessoas têm o VDRL positivo, que é o teste de rastreio para sífilis. Mas, se a gestante adquirir sífilis durante a gestação, olha só, a taxa de transmissão vertical é 100%. Essa taxa de transmissão vertical, ela vai caindo conforme o tempo de evolução da doença que a mulher tem durante a gravidez. Então, se ela tem sífilis secundária durante a gravidez, ou seja, ela já teve sífilis primária antes, a taxa de transmissão vertical cai um pouco. Se ela tem uma sífilis latente tardia, por exemplo, ou seja, ela teve sífilis há um ano, há dois, há três anos, e agora ela está numa fase latente tardia, a taxa de transmissão vertical é menor. Cerca de 30% apenas dos bebês são infectados com a sífilis aqui, se nada for feito. E é importante a gente ver desse quadro aqui também, que na fase de sífilis latente, na fase de sífilis secundária, eu já tenho VDRL em todos os casos. Então, o VDRL vai dar positivo em 100% dos casos depois da sífilis primária. Mas na sífilis primária, ainda posso ter muito falso negativo. Posso ter muita pessoa com sífilis primária que o VDRL não positivou. Não é por isso que a gente sai pedindo o FTABS para todo mundo. Se a úlcera é característica de sífilis, na maioria das vezes a gente faz o diagnóstico e o tratamento. Tá bom? Na maioria das vezes. E aí, nas fases latentes, veja que o VDRL pode permanecer positivo por muitos e muitos anos, geralmente com titulações baixas, mostrando que a doença não está muito ativa. Nos casos de sífilis secundária, em que eu tenho bacteremia, o VDRL geralmente está mais alto. Então, vamos lá. Vocês que estão lá na unidade básica, e vocês têm que tentar diferenciar sempre a consulta de pronto-socorro com a consulta do pré-natal. Então, lá no pré-natal, a gente lembra que o teste de VDRL, ele é importante ser solicitado logo na primeira consulta. Independente se a primeira consulta for no primeiro, no segundo trimestre, logo que se inicia a gravidez, a mulher vai colher o VDRL. Veja que eu estou falando de pacientes assintomáticas. Porque se eu tiver uma paciente com uma úlcera genital, teoricamente, tem característica, a gente não precisa nem do VDRL para iniciar o tratamento. Mas, de rotina, solicita-se o VDRL para todas as pacientes lá no começo do pré-natal. E a gente vai repetir esse VDRL uma vez a cada três meses. Lembra que repete o VDRL no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, pelo menos. Certo? Para que serve eu solicitar o VDRL logo no começo? Porque se o VDRL der positivo, eu tenho que iniciar esse tratamento o quanto antes para prevenir a sífilis congênita. Então, garantir o tratamento adequado e no momento oportuno. E, principalmente, tratar o parceiro quando necessário. Eu vou falar para vocês como que é feito o tratamento do parceiro e quando que é necessário. Então, todas as pacientes têm que solicitar a VDRL logo na primeira consulta. Tá bom? Isso é importantíssimo. O que que é o VDRL? O VDRL é o Veneral Disease Research Laboratory. Então, é pesquisa em laboratório de doenças venéreas. Veja que ele pode dar positivo para outras situações. Esse teste do VDRL, eu já falei para vocês, é um teste não treponêmico. Ou seja, ele é um teste de rastreio. E a gente vai acabar confirmando ele em outras situações com o FTABS. E o VDRL, ele é muito importante para ser utilizado no controle de tratamento. Veja que o VDRL sempre aparece como uma titulação. Então, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. E o que que significa essa titulação? Significa quantidade de bactérias que eu tenho no organismo. Veja que se eu tenho uma amostra que deu 1 para 4, o que significa 1 para 4? Eu tinha uma amostra, eu diluí ela duas vezes, diluí quatro vezes e eu não encontro mais bactéria. Ou seja, uma amostra 1 para 4, significa que se eu diluí quatro vezes, eu já não encontro mais. Ou seja, tem pouca bactéria. Agora, o que significa uma amostra 1 para 128? Eu diluí essa amostra 128 vezes e aí eu parei de encontrar bactéria. Ou seja, significa que tinha muita bactéria. Porque eu precisei diluir muito para parar de ver as bactérias. Então, números maiores de titulação, 1 para 64, 1 para 128, 1 para 256, significa que a doença está mais ativa. Comparando com titulações menores, 1 para 4, 1 para 8, que são titulações baixas. Então, o VDRL vai vir expresso dessa forma em titulação. Ele pode dar falso positivo em uma série de outras doenças. A grande vantagem nossa é que essas doenças, a maioria delas, são raras. Olha só, malária, ranceníase, febritifoide, filariose, leptospirose. Nunca vi casos da maioria dessas coisas aqui. Então, esse pode dar falso positivo com outras doenças. E é por isso que todos os diagnósticos, todos os casos de VDRL, tem que ser conformados com FTABS. Exceção àquelas mulheres que já têm a úlcera genital. Eu estou falando aqui de outras doenças exantemáticas, sarampo, baricela, que eu vou fazer diagnóstico diferencial aí, se eu aparecer um VDRL isolado. Então, eu vou solicitar o FTABS em todos. Que outras situações que pode dar falso positivo? Doenças autoimunes, algumas podem cursar com VDRL positivo, e drogas ilícitas. Por isso que a anamnese é muito importante ser feita no começo do pré-natal. Então, veio o VDRL positivo, a gente vai solicitar um teste confirmatório. O teste confirmatório seria qual? O FTABS. O FTABS é o que? Fluorescente, treponema ou antibalian. Então, o anticorpo para o treponema. A técnica de absorção, por isso se chama ABS. Então, este FTABS é um teste treponêmico, e ele é específico para o treponema pálido. E aí, esse teste aí, ele pode permanecer como anticorpo, como todos os anticorpos, como anticorpo de memória positivo até o resto da vida. Tá bom? Então, ele pode permanecer positivo até o fim da vida, sem problema nenhum. Mostrando que um dia a pessoa teve sífilis. Então, é muito importante também a gente saber se ela já teve sífilis no passado, se ela já tratou de sífilis alguma outra vez, porque se ela já teve, não adianta solicitar o FTABS. A gente vai fazer diagnóstico de sífilis acompanhando a curva de VDRL. Analogia com a curva de CKMB lá do infarto. O paciente está diminuindo o CKMB. Se voltar a subir, significa que está reinfartando. Aqui é a mesma coisa. O VDRL está diminuindo, significa que ela está se curando. E aí, se voltar a subir o VDRL, eu vou considerar que ela está reinfectando. E vou ter que retratar. E o FTABS vai ser o correspondente da troponina. Troponina faz diagnóstico de infarto, mas pode ficar positivo para sempre. Não adianta ficar dosando troponina. Assim como não adianta ficar coletando o FTABS para sempre. Uma vez positivo, provavelmente vai ficar positivo para o resto da vida. Porque ele mostra que você teve memória imunológica contra a bactéria da sífilis. Então, esse fluxograma aqui é bem simples. Com uma amostra, eu realizo primeiro sempre o teste não treponêmico. Que é o VDRL. Só diante de resultado de VDRL positivo, é que eu vou realizar o treponêmico. Que é o FTABS. E aí, se o FTABS vier positivo, aí sim eu tenho uma amostra reagente para sífilis. Se não, eu não tenho amostra positiva para sífilis e o VDRL era um falso positivo. Tá bom? Feito o diagnóstico, né? Como que é feito o tratamento? Então, veja que a maioria das nossas pacientes estão fazendo o diagnóstico pelos exames sonológicos. A maioria chega para nós assintomático. Veja que esse tratamento, isso que é um ponto importante da aula. O tratamento não espera o FTABS ficar pronto. Colheu o VDRL, deu positivo, você inicia o tratamento e solicita o FTABS. Se o FTABS vier positivo, você continua o tratamento até o final. Se o FTABS vier negativo, suspende o tratamento. Mas o tratamento não espera o FTABS ficar pronto. Isso é muito, muito, muito importante. Veio o VDRL positivo, inicia o tratamento. Ah, mas não dá para esperar o FTABS ficar positivo? Por quê? Porque o tratamento é com benzetacil. Dói para burro, né? Então, não dá para esperar? Não. Vai tomar o benzetacil mesmo antes do FTABS ficar positivo. A penicilina benzatina é a única droga que previne transmissão vertical da sífilis. Única droga. Isso é importantíssimo. Tá bom? Se eu tiver diante de pacientes que, na gravidez, apareceram com sífilis primária, secundária ou latente precoce, ou seja, aquelas que sabem que tiveram a úlcera genital há um ano, por exemplo, tiveram, com certeza, eu vou fazer o quê? 1 milhão e 200 em cada nádega. Veja que é 1 milhão e 200 mil unidades em cada nádega. São duas ampolas de benzetacil. Uma no bumbum esquerdo e uma no bumbum direito. A dose total é 2 milhões e 400 mil. Agora, a grande maioria das nossas pacientes, adivinha, olha só, tem sífilis na tente tardia. E não porque faz mais de dois anos que ela teve a lesão. Porque ela não sabe quando ela teve a lesão. Diagnosticou só pela sonologia. E se ela diminui só pela sonologia, eu considero sífilis na tente tardia. Essas pacientes vão fazer o tratamento com a mesma bolinha em cada nádega. Porém, elas vão repetir esse tratamento por 3 semanas. Então, no momento do diagnóstico, repete uma semana depois e repete duas semanas depois. São 3 semanas, a dose total é 7 milhões e 200 mil unidades de benzetacil. Veja que nesse momento, o FTABS já ficou pronto e já confirmou que era sífilis mesmo. Aí sim eu vou aplicar a segunda dose e a terceira. Se você fez a primeira dose ou chegou a fazer a segunda e o FTABS veio negativo, a gente suspende as doses seguintes, tá bom? Não confundir isso daqui. E é muito importante, em todos os casos, tratar o parceiro ou os parceiros ou as parceiras, quem quer que seja, né? Tá bom? Então, tem que tratar o parceiro. Eu vou falar pra vocês quais são os parceiros que são tratados. Mas é muito importante tratar o parceiro atual, tá bom? Então, aquele que tá tendo relação aí durante a gravidez pode namorar tranquilo, né? Então, tem que tratar o parceiro. Se pular uma dose ou se o parceiro não tratar, tem que começar tudo de novo, tá bom? Então, ah, mas eu pulei semana passada, eu vou só fazer a última aqui agora. Não! A última vai virar a primeira de novo. Tem que tratar tudo de novo, senão não considera o tratamento adequado, tá bom? Pacientes alérgicos à penicilina. Bacana saber. É raro a alergia à penicilina? É. Tá? Alergia a beta-lactâmico é raro. Porém, pode acontecer. O que que se faz se a paciente é alérgica à penicilina, visto que a penicilina é a única que previne a sífilis congênita? Nós vamos fazer o quê? Utilizar um protocolo de dessensibilização. Então, a paciente vai ao hospital, ficar internada, ela vai receber microdoses de penicilina cristalina, no caso, endovenosa, penicilina cristalina, pra dessensibilizar. E existe um protocolo com diluições, e ela vai recebendo doses cada vez maiores para poder dessensibilizar e ela poder ser considerada tratada. Só vi isso aqui ser feito uma vez na minha residência, tá bom? Depois nunca mais. Se você tá numa cidade pequena, ou a paciente apresenta a reação alérgica à penicilina, mesmo assim, você vai utilizar ceftrexona 1 grama por 10 dias, tá bom? Porém, essa ceftrexona só vai servir para tratamento da sífilis materna. Não considero como tratado para fins de sífilis congênita. Então, eu não tô fazendo prevenção de sífilis congênita com ceftrexona. Antigamente, utilizava-se outra droga, que era o estearato de eritromicina, que é o macrolídeo. Então, antigamente, utilizava-se a eritromicina também para tratar a sífilis materna, mas eu não considero como tratado para sífilis congênita, tá bom? O bebê não é tratado. Só a penicilina previne transmissão vertical. Para controle do tratamento. Então, veja aqui. Numa gravidez normal, eu solicito o VDRL uma vez a cada 3 meses, tá bom? Na paciente que tem sífilis e tratou, eu não vou solicitar uma vez por trimestre só. Não tá anotado no slide, mas anotem aí que o controle dessa paciente vai ser mensal. Uma vez por mês, ela tem que solicitar o VDRL. Por quê? Porque é com o VDRL, que veio em titulação, tinha vindo 1 para 64, por exemplo, eu tenho que ver essa titulação cair. E eu vou considerar a paciente tratada, se a titulação cair, olha só essa tabelinha, 4 vezes. Atentem-se para a primeira linha apenas aqui. A titulação tem que cair em 3 meses 4 vezes, tá bom? 4 vezes significa duas titulações. Então, vou perguntar isso na prova. Olha só, a titulação inicial dela era 1.64, por exemplo. 64 dividido por 4, 16. Ou seja, caiu 1 para 32, 1 para 16. Duas titulações ou 4 vezes, não é para confundir, tá bom? São duas titulações. Isso aqui é importante. E é claro que depois, com o passar do tempo, essa titulação vai caindo, tá? Mas para a gente considerar controle de tratamento, é 4 vezes a titulação inicial. Visto que a paciente pode ficar, olha aqui, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2, com títulos baixos até o final. Tá bom? Isso não importa, não significa que ela continua com sífilis. O que importa para nós é esse critério aqui, tá bom? O parceiro. Então, vamos tratar o parceiro ou os parceiros. Quais parceiros a gente trata? Primeiro, o parceiro atual. Todos aqueles que tiveram atividade sexual a menos de 90 dias. Lembra que o período de incubação é até 90 dias? Então, se ela teve relação a menos de 90 dias, mesmo que o parceiro esteja assintomático, mesmo que o parceiro esteja com resultados sorológicos negativos, eu tenho que tratar ele, tá bom? E eu já vou falar como é que é feito esse tratamento. Então, eu vou tratar todos os parceiros esposos a menos de 90 dias, porque pode ser que a ferida ainda apareça, tá bom? Agora, se o parceiro teve atividade sexual a mais de 90 dias, aí eu só vou tratar se a doença da gestante for recente. Então, se a mulher teve sífilis primária, secundária ou latente precoce, ou seja, a doença dela é recente, aí eu trato o parceiro, mesmo que ele não tenha sintomas, tá bom? Agora, se a gestante tiver sífilis latente tardia, eu vou tratar o parceiro de acordo com o resultado sorológico. Então, de acordo com o resultado sorológico, só aquele parceiro que faz mais de 90 dias de uma paciente que não lembra quando teve a sífilis, tá bom? Parceiros atuais, que é a grande maioria nossa, entram aqui, ó, na primeira linha de tratamento. Então, todos os parceiros atuais vão tratar a sífilis junto com a gestante, tá bom? E como que é feito o tratamento do parceiro? Então, na gestante a gente viu o quê? Primária, secundária e latente precoce, uma dose. Sífilis latente tardia, que é a grande maioria das nossas, três doses. O parceiro, né, como a gente não tem que prevenir sífilis congênita no parceiro, óbvio, ele não vai passar pro bebê, a gente vai fazer o tratamento, depende da fase da doença que ele está. Então, para a sífilis primária, uma ampola em cada nádega, para a sífilis secundária eu vou repetir isso duas vezes, e para a sífilis terciária eu vou repetir isso três vezes, tá? Então, adivinha onde que está a maior parte dos nossos parceiros aqui? Latente tardia. Então, a grande maioria dos parceiros vai tratar, né, dos parceiros atuais, vai tratar três semanas junto com as três semanas da gestante. Então, ambos vão tratar três semanas aí, a não ser que eles tenham quadro clínico de sífilis primária e secundária, tá bom? Só estou dizendo que a maioria vai se encaixar como latente tardia. Pausa para vocês prestarem atenção nesse slide. Esse slide é importantíssimo porque vai cair na prova. O que eu considero um tratamento adequado para sífilis na gestação, tá bom? Então, quais são os critérios para eu considerar o tratamento na gestação como sendo adequado? Primeira coisa, tratamento completo, ou seja, muito provavelmente às três semanas, né, bem registrado na droga da carteirinha, tem que anotar na carteirinha que a paciente tomou, porque não adianta a paciente chegar para você e falar assim, ah, eu tomei mesmo assim, sim. Você vai arriscar que esse bebê pegue sífilis congênita só porque ela está falando? É ruim, né? Então, tem que anotar e tem que ser feito com penicilina benzatina. Se não foi penicilina, não é considerado tratamento adequado, tá bom? Isso é importantíssimo. Outra coisa, o parceiro sexual atual tem que ser tratado com comitante. Então, o parceiro vai fazer o tratamento junto, não precisa ser exatamente no mesmo dia, mas tem que ser na mesma época, porque não adianta a mulher tratar, ter relação e depois o parceiro tratar. Não vai dar certo isso daí, tá bom? Então, tem que tratar com comitante. E o último, que foi o que a gente falou já, a gestante tem que apresentar queda de duas titulações em sorologia não treponêmica, tá bom? Então, tem que cair pelo menos duas titulações ou quatro vezes no VDRL. O RPR é outro tipo de teste não treponêmico, né? Que eu não vou nem comentar, porque na prática clínica a gente não usa, tá? Então, tem que cair duas titulações. Então, esses critérios de tratamento adequado aqui são importantíssimos, vocês têm que saber. A aula vai cair agora, em um minuto eu vou mandar outro link pra vocês, tá bom? Aguenta aí.